Quem nunca viu um homem forte Quando chora, pois tá vendo agora, pois tá vendo agora A gente pensa que no amor a gente manda Mas ela quem comanda faz do homem o que ela quer Os meus amigos me chamam na internet De boneco, marionete, objeto de mulher Quem nunca viu um homem forte quando chora Pois tá vendo agora, pois tá vendo agora Quem nunca viu um homem forte quando chora Pois tá vendo agora, pois tá vendo agora Quem nunca viu um cabra macho quando chora Vem ouvir a minha história, se brinca chora também Quando ela se esmanda adeus e vai embora Sai por esse mundo afora e não tem pena de ninguém Quem nunca viu um homem forte quando chora Pois tá vendo agora, pois tá vendo agora Quem nunca viu um homem forte quando chora Pois tá vendo agora, pois tá vendo agora Quem nunca viu um homem forte quando chora Quem nunca viu um homem forte quando chora Pois tá vendo agora, pois tá vendo agora Quem nunca viu um cabra macho quando chora Vem ouvir a minha história, se brinca chora também Quando ela se esmanda adeus e vai embora Sai por esse mundo afora e não tem pena de ninguém Quem nunca viu um cabra macho quando chora 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 Quem nunca viu um cabra macho quando chora